Música Olá, meu nome é Demóclis, este é o meu canal sobre matemática e neste vídeo eu quero dar uma dica sobre como estudar matemática. A dica é a seguinte, estude o que você precisa e não necessariamente o que a escola manda você estudar. Como assim? Eu vou explicar. Na escola a gente vê uma sequência de conteúdos e não importa se você está aprendendo ou não, o professor sempre passa para a frente. Então muitas vezes o estudante se vê no terceiro ano do ensino médio estudando inequações logarítmicas, funções trigonométricas, polinômios, geometria espacial mas nem sequer sabe o que significa MMC ou nem sequer sabe fazer uma divisão corretamente. E se sabe fazer a divisão, não entende o que está fazendo. Então minha dica nesse vídeo é a seguinte, se você quer aprender mesmo matemática, estude o que você precisa estudar e não o que você tem que estudar para fazer uma prova ou alguma coisa assim. Porque aprendendo as coisas básicas, no futuro você vai poder aprender as coisas mais complexas. Mas se você fica quebrando a cabeça com as coisas complexas sem entender as coisas básicas você não vai aprender nada. Nem o básico, nem o complexo. Eu dou essa dica nesse vídeo porque eu mesmo fiz isso quando estava no colégio. Muitas vezes na sala de aula o professor estava ensinando uma coisa e eu estava estudando outra. Porque eu sabia que se eu não entendesse a base, jamais eu entenderia aquelas coisas que ele estava explicando. Então estude o que você precisa estudar. Se você está diante de um problema e você não consegue resolvê-lo, tente descobrir, pergunte a alguém, pergunte ao professor mesmo, tente descobrir por que você não está conseguindo resolver aquele problema. Ou por que você não está entendendo aquela matéria. Então é isso, eu espero que essa dica seja útil para você. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!